Boa noite, uma brincadeira, diversão que acabou em tragédia, homem de 45 anos ficou tetraplégico depois de um salto na cama elástica. Um momento de diversão que acabou mudando completamente a vida de Alonso Valério Borges, de 45 anos. O homem brincava em uma cama elástica e acabou sofrendo um acidente. Depois dessa cambalhota, o autônomo nunca mais foi o mesmo. As espumas deveriam amortecer a queda, o que não aconteceu. Alonso fraturou duas vértebras, perdeu os movimentos das pernas e dos braços. O incidente aconteceu no dia 4 de abril deste ano. O brinquedo, instalado em um shopping na região norte de Goiânia, atrai gente de todas as idades. A vítima denuncia que não recebeu os atendimentos necessários da empresa, responsável pela cama elástica e nem do centro de compras. Na área que eu estava, não tinha nenhum monitor para me ajudar. Inclusive, quem me socorreu na hora foi uma pessoa, não sei se foi do SESI ou do SESI que estava lá. E ele que me socorreu. Então, não teve nenhum monitor lá na hora para estar me ajudando. Algum responsável do shopping ou dessa loja de brinquedos te orientou, te ajudou ou não? Não, não, não. Até o presente momento só houve promessas. Desde o dia do acidente, Alonso parou de trabalhar e precisa de ajuda para fazer as tarefas do dia a dia. Com o tratamento que vem fazendo no CRER, o paciente conseguiu recuperar parte dos movimentos dos braços. As mãos continuam paralisadas. Então, dependente, como uma criança pequena, precisa de tudo. Precisa de alguém para colocar ela sentada na cama, precisa de alguém para colocar ela na cadeia de roda. Pelo menos uma vez por semana nós fazemos curativo no CRER. Alonso ficou 35 dias internado em uma UTI e passou por duas cirurgias. Nós procuramos a administração do shopping e a empresa responsável pelo brinquedo. Mas nenhuma das duas quis gravar entrevista. Em nota enviada à nossa produção, a empresa esclareceu que prestou toda a assistência no dia do acidente e que entrou em contato com a família. A nota diz ainda que o incidente foi uma fatalidade. O homem discorda do retorno e espera uma resposta prática. A gente não teve nenhum apoio na área financeira. Todos os meus gastos foram por conta própria e ajuda de amigos. A gente queria uma resposta deles, né? A gente não teve, eles entraram em contato com nós, mas foi rapidamente. E não sei o que aconteceu que eles não entraram em contato mais com a gente. Em nota, o shopping Passeio das Águas afirma que prestou a assistência necessária ao cliente e que o atendimento está devidamente documentado. E lamentou o ocorrido e que desde a data está acompanhando o desdobramento do caso junto.